Ei, menina, você tem o meu amor Ei, menina, me senti o meu calor Ou será que você está, que eu procure e não te vejo Ou será que você está, que eu procure e não te vejo Ei, menina, ou será que você está Ei, menina, eu estou indo a te buscar Ei, menina